Aqui o bagulho é doido As preparadas Prepa 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 Atenção mulher solteira Ui Ui Eu vou mandar assim ó Faz uma pose Mano pode tá estalando Não se brinca Nós não ama, nós engana Nós não ama, nós engana Mente o tempo inteiro Até levar pra cá Nosso bonde é chapa quente Alemão não bota cara O bagulho é sério, hein Olha o que ela faz Onde as novinhas rebola E desce até o chão Guess who A só Será que ela faz Minha 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Pra você que ainda não sabe Pro novo e o safado Puxa o bonde Que esse é o bonde do Inhame Vem tá ueta Vem tá ueta É nóis de noite É nóis de dia Vem tá ueta Vem tá ueta Vem tá ueta Obrigado.